Irmãos vejam que forte isto, o chanceler da diocese de Siúna, Nicarágua, padre Fernando Zamora Silva, foi preso arbitrariamente na cidade de Managuá ao sair da missa. No dia 9, o presidente da Fundação para a Liberdade da Nicarágua e ex-candidato presidencial Félix Maradiaga. A prisão aconteceu perto da paróquia de São Luís Gonzaga, quando o padre saía de uma missa do qual havia participado como convidado em uma celebração religiosa, presidida pelo cardeal Leopoldo Brenes. Até o momento não há denúncias ou acusações concretas contra o padre. Disse o ex-preso político em nota enviada dos Estados Unidos. Infelizmente, esta prisão arbitrária faz parte da perseguição que a ditadura de Ortega está realizando contra a Igreja Católica. Outros quatro sacerdotes, incluindo Dom Rolando Álvares, bispo da diocese de Mata Galpa, também estão detidos arbitrariamente, denunciou o ativista de direitos humanos, referindo-se ao presidente Daniel Ortega, ex-líder guerrilheiro da esquerda que soma 30 anos no poder no país. Nos últimos dias, soube que o bispo Álvares tinha sido libertado da prisão de tortura conhecida como Lamodelo, embora ainda se encontrasse sob custódia policial. As negociações para que ele deixasse o país falharam e o bispo foi enviado de volta para a prisão, depois de solicitar que os meios de comunicação nacionais e internacionais informem sobre a detenção do padre Zamora. Mara de Águia exortou o seguinte, a comunidade internacional a atender a esta grave situação de perseguição contra a Igreja Católica na Nicarágua. Marta Patrícia Molina, pesquisadora e autora do relatório, Nicarágua, uma igreja perseguida, disse que o governo de Ortega impede o retorno ao país do padre Juan Carlos Sanches, vigário da paróquia São Francisco de Assis, em Manágua. Tenho informações de que ditadura sandinista atribuiu a entrada no país do padre Juan Carlos, vigário da paróquia de São Francisco, localizada em Bolônia, em Manágua. Denunciou Molina em sua conta de rede social em 8 de julho. A decisão da direção de migração em estrangeiros é mais uma das formas de concretização da perseguição do governo contra a Igreja, negando o regresso de membros do clero ou expulsando-os do país. Em 8 de julho de 2018, por volta das 5 horas, as forças da ditadura paramilitares de Ortega invadiram a cidade de Carazo contra a população civil com armas de alto calibre. No âmbito da Operação Limpeza, batizada pelos moradores locais como a Caravana da Morte, devido ao número de caminhões em que chegaram. No final do dia, pelo menos 35 pessoas foram mortas nas barricadas, que foram montadas para se defender do avanço dos paramilitares. Lembramos com dor e tristeza os terríveis acontecimentos ocorridos há 5 anos em Carazo, na Nicarágua. Foi um dia sombrio em que as forças policiais paramilitares e membros do exército do ditador Daniel Ortega realizaram um ataque brutal contra a cidadania, escreveu Félix Maradiaga. Este ataque da ditadura deixou um número significativo de jovens assassinados no exercício do seu legítimo direito de se opor a um regime que já vinha assassinando a sangue frio, sequestrando manifestantes, violando os princípios democráticos e saqueando novos recursos naturais, continuou dizendo ele. Após reiterar seu pedido de justiça, Maradiaga lamentou A Nicarágua é hoje uma imensa prisão por causa da política do terrorismo de Estado, implementada pela ditadura de Ortega, com a cumplicidade ativa do exército e da polícia. Afirmamos que essas graves violações dos direitos humanos não permitem uma prescrição no tempo. Os crimes contra a humanidade também não admitem anistias de qualquer tipo. Também disse ele, devemos deixar claro, para que a Nicarágua tenha futuro, deve haver justiça em memória. Chega de impunidade, concluiu dizendo ele. O que você acha? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. O que você acha? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos.